Ok Quanto rola o gasbugs Hummm... Por um macho... 15 mil. Por um macho. More tax. Por block wyvern. Well, we have stacks to block wyvern. The same to block wyvern. 15 mil for an macho. 18% with a unlike a date. vários caras ou oce porque.... O que é isso? Agora temos que fazer 5x10 A melhor base do Extinction Bo Vamos ver se me dá a luz de vez em quando Este por que é isso? Deja a merda Ligas Agora eu vou dar um bait, antes de ir mais rápido Oque é uma baita Eu vou dar uma baita Eu posso dar uma baita A que você está falando do ano ao meu portão A que você está com um torreiro Com uns 50 montagas 40 montagas 50 montagas E pouco mais E eu te vejo muito sério Mas a Cliff não lhe visto, mas se vejo É que, bro, Cliff são muito fáceis de tumbar Mas muito fáceis Uma Cliff não conta, porque é muito fácil Uma Cliff com Ketchal e Rifflete é muito fácil de tumbar Ninguém pode parar isso Galera boa por aqui Quer chegar, né Come on Come on Onde estão os racers? Onde estão os racers? Ah, vale, que os tiraste todos lá em cima Tirei até lá dos embra, é macho, não é, mano? Que é guairo, né? É que é macho, é... É, embra, é um medo de me crá-lo, mas eu digo lá, olha a hora de ir lá, não me aguarda. A verdade é que não me guardo onde eu vou pegar os dois, mas eu sei que os dois Eu não me guardo onde eu vou pegar Oh, eu estou gravando aqui, verdade? A verdade é que sim Estão aqui Esta é a mulher Este é de barro Não, estes são os meus Estes são todos meus, verdade? 11 mil de vida e quase 400 dólares, estes são todos meus Pois não tenho nenhuma ideia, verdade? As eu vou pegar os dois rápido para que as pessoas vejam todas as lojas Que legal Como eu estou? Fato Si A verdade A verdade A verdade A verdade A verdade A verdade O que é isso? Tchau, tchau. Meu, qual a sorte temos tido fazendo o voz da Beratio, deixa eu te dizer, oi? Mas você me está ouvindo, Jaco? Meu, a dois ele faz blue screen, a um se ele cai e a mim me lutei abaixo do match. Não quero ver mais. Qual a sorte temos tido, éramos quatro, a dois ele dieron blue screen, A Jero se ele caiu, a Jaco se ele caiu, não, a Jaco não, a Jogete se ele caiu quando estávamos a punto de matá-lo e a mim me meteu no meu mesmo. Que não quero ver a sorte que temos tido. A ver, Maria, isso não é sorte, isso é envidia, papi, isso é ozorbo, isso é ozorbo para a pinga, isso não é sorte. O que é que o que o tempo tem, o que o que o tempo, o que o tempo tem de salário? Não é verdade. Ele não vai ter uma vida, disse que tem uma vida boa, do que, do que o tempo tem uma vida boa, ele não pode ter muito vida é? Ah, as mulheres que têm uma vida boa. Bem, por favor, Jaco, por favor, coloque os seus planos antes de種, Vou pegar os quechais Agora vou colocar as trampas, eu sou de fama Agora vou colocar as trampas Abre a obras para parar aqui Tivemos a questão do que se levanta, se levanta da telha. Um tráque está variando Quantos tráquees temos? Ah, dois tráquees estão variando Tres hembra e um macho? Ah, dois tráquees? Ah, dois tráquees? É minha culpa, eu tenho um macho Eu tenho outro macho, mano Wtf? Vem com as negras, não? Aqui estão vindo as negras Wtf? Estão movendo as negras Estão movendo as negras Esos twerks Estão tendo um parque aqui em cima Estão um parque por debaixo do água Vou sair para o água Andamos bailando como pene 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 Eu sei que estarão enredados por aí Mas é que... Não quero fazer Não sei por onde os deixaram Eu sei que eu os tenho aí Ah, coño! Subnormal Que me estás perguntando? Não sei o que está dentro do outro repli, brother Isto é especial, mano Eu estou preocupado Pensando que já nos estavam faltando coisas na base E que nos estão roubando Vale Nu tem Asian Outro Está aqui Embra Embra Unas É que já Fbri já temos bastante Já temos 4 Mas eu vou ficar com isso, eu vou castrar O que ele quer isso? Espérate, o que? Sim... Bob Os dois fizeram jogar Os dois saíram, mano O que sorte que ele é meu Vamos lá, não como pene, é o água Como pene, é o água Não, 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 não Não, 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 não Eu estou com um par de bombas de água Vou sacar...